O primeiro nome da lista é o volante Caio Vinícius. Caio Vinícius da Conceição tem 22 anos de idade e é natural de Itacoacetuba. Ele iniciou sua carreira nas bases do Londrina e também no Fluminense, por lá onde fez sua estreia no profissional em 2018, onde disputou 5 jogos e marcou um gol. Em 2019 também teve mais 3 oportunidades no Fluminense, antes de ser emprestado ao Atlético Goianiense no Goianão do ano passado. Ele disputou 8 partidas. Foi emprestado novamente ao Oeste para a disputa da Série B de 2020, por lá foram 25 jogos na reta final com um gol marcado e retornou ao Fluminense para a disputa do Cariocão desse ano, onde entrou em campo mais duas vezes. O jogador é jovem, tem um grande potencial e agora será emprestado novamente ao Goiás, visando a disputa da Série B do Brasileirão. Lembrando que dentro do elenco do Goiás hoje, apenas de volante realmente de ofício, temos o Breno, também o Felipe Trindade, que eu acredito que não deverá permanecer no elenco para o restante da temporada, e também o volante Flávio e o Maddison. Então assim, o Caio e o Vinícius realmente chegará nesse elenco para disputar uma vaga aí entre os titulares. Na sua opinião, foi uma boa contratação aí visando o início do Brasileirão? Precisamos trazer um volante aí mais experiente para ter um nome de mais confiança aí dentro desse meio de campo? Deixe aqui nos comentários. Damos sequência aqui à lista.